Olá, temos o prazer de anunciar a todos a continuidade da quarta SAP, que hoje traz a segunda das cinco edições que vão acontecer mensalmente até o mês de junho. Como já mencionado durante as palestras de abertura, mas que cabe aqui reiterarmos, a quarta SAP traz inovações para nos adaptarmos ao cenário que nos cerca. Uma delas diz respeito à sua duração, que será estendida até o mês de julho, tornando-se não apenas uma semana de atualização pedagógica, como ocorreu em suas versões anteriores, mas um semestre de atualização pedagógica. O quarto semestre de atualização pedagógica neste ano tem como tema o Desemparedamento dos Espaços e a Natureza como Possibilitadores Potentes de Novas Aprendizagens, Diferentes Cenários para a Reabertura das Escolas. Hoje temos a honra de receber Ana Carol Tomé, que abordará o tema O Encantamento do Encontro da Criança com a Natureza. Agradecemos a tradução em libras realizada pelo intérprete Luciano Germano. Ana Carol Tomé, como já citei anteriormente, é pedagoga, especialista em educação lúdica, psicomotricidade e educação inclusiva. Professora da rede pública, atuando no programa de inclusão escolar, idealizou e coordena o programa Ser Criança é Natural, do Instituto Romã, desde 2013. Trabalhou em escolas da floresta no Reino Unido e pesquisa iniciativas que relacionem educação e natureza pelo mundo. Estuda a abordagem Picler e desenvolvimento infantil. Professora por profissão, educadora de coração, brincante desde o nascimento, acredita no poder da infância e que o mundo pode ser melhor. Bom dia, Ana Carol, seja muito bem-vinda. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Eu sempre fico muito feliz quando recebo convites para conversar com professoras e professores que, como eu, estão na rede pública. Eu acredito muito nesse trabalho e ainda mais com um semestre de atualização pedagógica com esse tema, trazendo aí possibilidades para a gente pensar mais natureza na escola, a questão do desemparedamento. Eu fico muito feliz de poder contribuir com vocês e acredito que nossa conversa vai ser bem gostosa. O programa Ser Criança é Natural, idealizado pela Ana Carol, inspirou o planejamento da UGE de retomada das aulas presenciais aqui na cidade. A UGE realizou um processo de estudo e pesquisa intensos sobre o desemparedamento dos espaços escolares e a quarta SAP é uma ação importante nesse processo. Desde o convite que foi realizado às escolas, em que foi proposto a todas as equipes uma experiência junto à natureza. Essa proposta, chamada Caixa da Natureza, foi inspirada na atividade de mesmo nome, criada pela Ana Carol, no programa Ser Criança é Natural. O objetivo da brincadeira foi propor a todos os educadores das escolas aqui de Jundiaí a conhecerem e descobrirem a natureza potente em seus arredores. Bom, os gestores escolares e suas equipes tiveram um dia para brincar. E brincar com entusiasmo, interesse, nas ruas, nos jardins das escolas, também nos parques, nas praças, a fim de descobrirem brincadeiras nesses locais. Após essa experiência, as equipes colocaram dentro de uma caixa, na qual foi enviado o convite da quarta SAP, alguns elementos da natureza que tenham sido significativos durante as brincadeiras, acompanhados de um relato da vivência, transformando a caixa convite em caixa da natureza. Quando finalizaram, enviaram suas caixas para outra escola. Uma escola enviou para outra escola, inspirando os colegas educadores para o planejamento de atividades com a natureza. Ana, nós trouxemos algumas imagens e alguns registros extraídos da documentação que os educadores nos enviaram para que possamos apreciar um pouquinho dessa rica experiência inspirada na sua proposta. A equipe do CIEMP organizou esse riquíssimo acervo para a gente. Muito obrigada, CIEMP. E o nosso repórter e apresentador Márcio Miguel narrou os trechos desses registros que vamos conferir no vídeo que exibiremos agora. Nós, da EMEB Alvarina, nos inspiramos em realizar as propostas com caixa da natureza num espaço privilegiado, o Bosque, que é compartilhado com a EMEB Brígida e a comunidade. Neste dia, dividimos a equipe em pequenos grupos e aguçamos a imaginação de todas a pensar em diferentes propostas que podíamos realizar com as crianças naquele local maravilhoso e tão rico de elementos naturais. Fred, o galo, apareceu na escola em meados de julho de 2020 pela primeira vez. Ele é um galo pequeno, de plumagem colorida e muito cantante. Percebendo que ele estava se sentindo sozinho, providenciamos uma galinha que se chama Frida. Os dois tornaram-se uma família. Frida já botou muitos ovos azuis. Isso se deu no momento em que refletíamos sobre a caixa da natureza, fazendo com que observássemos que a natureza já era presente em nosso cotidiano da creche e esse novo acontecimento poderia fazer parte da rotina das crianças. Com a indagação de Gandip Yorsky, é a criança que brinca imaginando ou é a imaginação que brinca com a criança? A equipe escolar da EMEB, professora Ana Pontes Chagas, procurou destacar sugestões de jogos e brincadeiras com os elementos da natureza para evidenciar o seu papel fundamental no desenvolvimento integral da criança. Compreendemos o brincar e o aprender como processos indissociáveis e que alimentam a construção da vida. E com esse intuito, esperamos que nossa caixa brincante proporcione momentos de coletividade, desafios e interação dos nossos pequenos com a natureza e suas infinitas possibilidades de criação e conhecimento. Em uma manhã de dezembro, nos reunimos em um parque. Todos nós, professores, cozinheiras, agentes operacionais, auxiliar administrativa e gestão. Fomos embalados pela narração de uma poesia ao mesmo tempo em que a poesia do lugar nos embalava. Contemplamos o entorno por meio de nossos sentidos e descrevemos os sentimentos e sensações despertados em nós. Em seguida, nos organizamos em três grupos distintos. Saímos, então, em busca de nossos tesouros, os elementos naturais. Podíamos sentir no ar a energia boa e leve dessa manhã de trabalho. Percebemos que, apesar de muito desafiador, o desemparedamento traz momentos de aprendizagens únicas. Em contato com a natureza, nos sentimos mais vivos, abertos e receptivos. Exploramos as possibilidades da argila. O ato de modelar fica pequeno diante das sensações que esse elemento propicia. A temperatura, a textura, a cor que vai se transformando em cada segundo em que manuseamos a terra. Como é maravilhoso brincar com a natureza, adentrar aos elementos e criar brinquedos e brincadeiras. Que as crianças desse tempo possam ter mais vivências com a natureza para despertar da imaginação, da criatividade e da aprendizagem. A experiência foi muito prazerosa e foi muito boa a prática em grupo, pois a troca com os parceiros nos ajuda a enxergar de outras formas, não só o nosso olhar e nossas ideias. Consegui ver várias possibilidades de aprendizagem através do meu olhar e dos colegas do grupo. E se foi tão rico para nós, como professores, imagino como seria para os alunos. É de fundamental importância entender que o processo de ensino e de aprendizagem precisa ir além dos muros da escola. Nesse sentido, qualquer procedimento de ensino que possa possibilitar a exploração de outros espaços é extremamente válido. Ana, o que você achou dessa ação da UGE e também dos registros das escolas que foram apresentados? Aproveita e conta também para a gente um pouquinho sobre o programa Ser Criança é Natural. Eu estou aqui emocionadíssima acompanhando todo esse trabalho que vocês fizeram. É muito emocionante de verdade ver os professores, as professoras, toda a equipe escolar ocupando as áreas externas, ocupando parques, ocupando praças. Vocês não imaginam a minha emoção, principalmente nesse último relato que falou sobre essa importância. Gostei muito quando a pessoa que estava narrando falou assim, se já foi importante assim para mim, pensa como será para as crianças, pensa como será para os estudantes. E isso para mim é algo que é muito importante, pensar nas crianças com certeza, mas como é que esse professor, que essa professora está experimentando isso? Eu fico muito feliz de saber que vocês estão realizando uma atividade como essas, primeiro para os professores, que essa investigação toda do lado de fora está acontecendo para os professores, porque não adianta a gente querer fazer um processo de desemparedamento, não adianta a gente querer colocar mais natureza na escola, não adianta a gente querer ter a natureza atravessando um currículo, se os professores continuam num processo de formação que a gente está um atrás do outro ouvindo alguém falar o tempo inteiro. primeiro, a gente precisa ter o nosso corpo ativo, a gente precisa ter o nosso corpo vivendo esses espaços. Eu não acredito que a gente, numa atividade dessa, por exemplo, a gente está se colocando no lugar das crianças. Eu acredito que a gente está se colocando no lugar de educador, no lugar de educadora, de fato experimentando, eu percebo muito que quando as minhas formações, quando a gente podia fazer presencialmente, essencialmente elas eram em áreas externas, com muitas explorações e é sempre muito rico a gente perceber o que acontece quando essa pessoa está sendo atravessada por essa experiência, como é que a gente consegue sensibilizar todos os sentidos, né, a gente falou sensibilizar o olhar, mas acho que vai para além, é sensibilizar todos os nossos sentidos, todas as nossas percepções, como a gente consegue olhar diferente, como a gente consegue escutar diferente, como a gente consegue desenvolver todo um refinamento dos nossos sentidos, que não vai nos colocar no lugar das crianças, mas vai nos aproximar do olhar de, principalmente dos pequenos, né, se a gente for pensar aí nessa primeira infância, as crianças estão vendo muito do mundo pela primeira vez. E talvez, há muitos desses professores, nesse momento de parar e poder explorar esse lugar, eles também estão vendo muito desses lugares pela primeira vez, eles estão botando um reparo, né, em muitas relações que estão acontecendo ali, em vida brotando, na galinha botando ovo, né, quantas coisas ali não aconteceram, não foram percebidas justamente porque se dedicaram a estar ali, eu fico muito feliz de, das caixas da natureza terem inspirado uma ação tão potente como essa para vocês começarem o ano e que bom que a caixa tem rodado por aí, eu fico muito feliz e espero que todas essas aprendizagens, né, dos educadores, com certeza inspirem muitos bons momentos de experiências para as crianças. Eu acredito muito que é a gente sendo atravessado, a gente adulto sendo atravessado, que com certeza a gente vai encontrar muito mais possibilidades, se a gente não vive isso, se a gente não vive esses momentos de relação com a natureza, de de fato pesquisar, de de fato brincar, né, gostei lá na sua chamada quando você disse, os gestores, os educadores, os professores tiveram um dia inteiro pra brincar, a gente, nós adultos, a gente também precisa brincar, e aí falando nisso, né, de que vocês tiveram um dia inteiro pra brincar e explorar esse lugar que é perto de vocês, que tá todo dia do lado de vocês, e muitas vezes a gente gente, na rotina, nos tempos tão marcados, né, numa pressa que a gente tem cada dia maior pra cumprir tarefas e compromissos e agendas, a gente acaba não percebendo, né, o que tá acontecendo, que movimentos estão acontecendo ali. E aí eu lembrei que uma vez eu fui fazer uma formação numa escola e eu convidei as professoras que estavam ali pra irem ao parque e encontrarem algo que elas nunca tinham visto. E aí teve uma professora que ela olhou pra mim assim, meio que desdenhou, falou assim, eu trabalho aqui há 15 anos, você acha que eu nunca vi, tem algo aqui que eu nunca vi, né, eu vou nesse parque todos os dias há 15 anos, você acha que tem algo que eu nunca vi? E aí eu falei assim, olha, tenta encontrar algo, então, que você não vê faz tempo, vai tentar ir num canto, em algum lugar que você não vai com frequência e tenta encontrar alguma coisa inédita, mas se abre pra essa possibilidade. E aí ela foi, meia hora depois ela voltou, e aí quando ela chegou eu já tava desesperada, querendo saber, né, e aí, como é que foi? Você achou algo novo? E ela falou assim, você acredita que quando eu estou nesse espaço, quando eu vou pro parque, que eu sempre vou com as crianças, eu nunca tinha ido pro parque sem as crianças. E quando eu vou com as crianças, eu fico o tempo inteiro olhando pra baixo, né, porque eu tô ali com os pequenos, então é sempre a gente dando apoio, olhando as interações. Eu nunca tinha parado pra olhar pra copa das árvores. Então, assim, um movimento simples, que é você poder, né, usar a articulação do seu pescoço pra todos os lados e poder observar esse espaço, algo que é muito simples, consegue ampliar o olhar pra um espaço que é habitado todos os dias pelas mesmas pessoas, né, então essa é a proposta das caixas da natureza, é a gente conhecer o lugar onde a gente habita, é a gente conhecer a natureza que pulsa no nosso entorno, é a gente reconhecer esse lugar a cada dia que tá sempre diferente, né, você olha pro céu, se você olhar o nascer do sol todos os dias, ele nunca vai ser igual, né, se você olhar pro seu jardim, pra sua sacada, pro pátio da sua escola todos os dias, sempre vai ter uma coisa inédita, sempre vai ter algo novo acontecendo, porque ali tem vida a vida pulsando, né, e a vida é sempre nova, é sempre, tem sempre novidade, e aí, aproveitando pra contar um pouco sobre o ser criança natural, né, que veio muito antes das caixas da natureza, o ser criança natural, ele nasceu porque eu comecei a estudar essa relação entre criança e natureza, e aí quando terminei de escrever um trabalho, trabalho, é, a minha orientadora falou assim, é, se a gente colocar esse trabalho na estante da biblioteca da faculdade, a gente vai estar sendo omissa, né, num trabalho que aí a gente tinha escrito, e que a gente encontrou um artigo do qual se perguntavam, é, pra alguns países, qual a frequência que as crianças brincavam com a natureza, e de todos os países o Brasil tava em terceiro lugar, mas de baixo pra cima, e aí tinha um capítulo, né, uma parte inteira desse artigo ali, discutindo como é possível um país como o Brasil, onde a biodiversidade é a maior do planeta, a gente tá no país com a maior biodiversidade do planeta, onde é que estão as crianças se não se relacionando com essa biodiversidade, né, então, quando a gente está do lado de fora, a gente tá nessa relação, a gente tá criando esse senso de pertencimento a esse lugar que a gente vive, então, é, colocar um trabalho na biblioteca ia ser omissa a essa situação, e eu ia saber de tudo isso, ia continuar não fazendo nada, então, ser criança é natural, ele nasceu como uma ação, né, pra gente fazer a relação entre criança e natureza acontecer, hoje ele é um programa com muitas ações, muitas frentes, né, de atividades pras famílias, de atividade pras escolas, de formação de educadores, e as Caixas da Natureza é uma dessas ações, que eu fico muito feliz de já ter mobilizado, gente, crianças e famílias e escolas de todo o Brasil, de todos os estados brasileiros, nessa brincadeira, e diretamente a gente já impactou mais de 30 mil crianças. Uau, muito interessante. E sobre a sua experiência nas escolas da Floresta do Reino Unido, e de que forma isso inspirou o seu trabalho como educadora, e também a criação, o desenvolvimento do programa Ser Criança é Natural? Bom, a minha experiência nas escolas no Reino Unido foi bastante interessante, porque surgiu justamente dessa indagação que eu tinha, assim, de querer fazer a relação entre criança e natureza acontecer mais nas escolas, né, eu sou professora de escola pública, e até então eu estava como professora da educação infantil, e não tem como a gente estudar algo e a gente não querer colocar em prática, pelo menos eu sou assim, espero que vocês que estão acompanhando também, né, que tudo que a gente vai estudando, a gente queira fazer acontecer. E aí eu comecei a estudar a relação entre criança e natureza, eu comecei a colocar isso em prática, e aí eu comecei a ver bastante barreiras, né, pra fazer isso acontecer. Então, era porque estava frio, era porque o horário que eu tinha que ficar do lado de fora era só a hora do parque, que, enfim, uma série de questões físicas, culturais, que foram me levando a pensar como é que é possível a gente fazer a relação entre criança e natureza acontecer na escola cada vez mais intensamente, né. Como eu, desde o meu trabalho de pesquisa, desde o meu artigo, muito do material que eu estudei já não era produzido no Brasil, né, agora que a gente está com um grande acervo de materiais sobre o assunto em português disponível pra gente, mas muitos dos materiais que eu encontrei foram de experiências do exterior, internacionais. E aí eu comecei a acompanhar uma série de escolas que o dia inteiro, a rotina completa da escola, as crianças ficavam do lado de fora. E aí aquelas pulguinhas me perseguiam, né, eu preciso conhecer esse lugar, gente, como é que eles estão num país, né, como a Inglaterra, que chove, que neva, e eles estão o tempo inteiro do lado de fora, e a gente aqui, com esse clima tropical, dá 15 graus aqui em São Paulo, não sei aí, mas pelo menos aqui na cidade que eu trabalho, tá 15 graus, já tá muito frio, as crianças têm que ficar o dia inteiro do lado de dentro. E isso começou a me incomodar muito. E aí eu fui pra Inglaterra e trabalhei lá por um mês diretamente, né, nessas escolas, que são escolas, né, então às vezes as pessoas falam, ah, mas são grupos de crianças que brincam num contraturno? Não, elas são escolas, regulamentadas como escolas, e tudo elas fazem do lado de fora. E aí quando a gente fala assim, ah, escolas da floresta, a gente acha que precisa de uma mata atlântica, uma reserva de mata atlântica, a gente acha que precisa de uma reserva de floresta amazônica, né, pra gente fazer isso acontecer. Mas, na verdade, essas escolas acontecem em áreas naturais, que são parques públicos. Então, assim, a gente, em uma das escolas, eu descia do metrô, andava uns 200 metros, entrava no parque e ali acontecia a escola. Então, era muito uma ocupação dos espaços públicos que a gente ficava o dia todo com as crianças. E foi muito importante pra mim, eu até deixei aqui separado pra mostrar pra vocês, esse punhadinho de terra que veio comigo de volta pro Brasil, que tava nas botas que eu usei lá na Inglaterra. Tenho até medo de abrir, porque pra não deixar o ar daqui de dentro sair e eu perder essa energia que é, esse saber que eu aprendi lá. Então, eu aprendi muito sobre como é que a gente consegue potencializar as ações das crianças, fazer muitas das coisas que a gente faz do lado de dentro, mas fazer do lado de fora, né? E isso requer um outro nível de presença dos educadores, isso requer uma outra atenção, uma outra organização do espaço, porque a gente numa sala de aula, você tem um controle, você tá ali entre quatro paredes, você controla o material, você controla o acesso que as crianças têm a tudo que tá ali, a maneira como você organizou a mobília, enfim, tá tudo, é um ambiente completamente controlado, né? Quando a gente sai pra fora, que a gente tá numa área natural, que a gente tá nessa relação com o mundo diretamente, a gente tem que estar preparado pra vida, né? E a vida é muito maior que os combinados, já disse uma amiga minha. A gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que passe uma borboleta, pode ser que passe um passarinho, pode ser que comece, que se tá sol, de repente começa um vento, enfim, pode acontecer qualquer coisa quando a gente tá do lado de fora. E é um grande exercício pra gente educador, que foi formado, né? O nosso processo de formação nos ensina a estar do lado de dentro. Nosso processo de formação, mesmo que em nenhum momento tenham falado, quando você tem que estar na frente da sala de aula, isso é um ciclo, né? É cultural. A gente viveu a escola assim, então a gente se vê no papel de fazer a escola desse jeito. É a gente quebrar esse ciclo e a gente entender que o espaço da escola pode ser qualquer espaço. Que a escola acontece na relação com o mundo. Depois que eu passei por essa experiência, eu entendo muito mais a escola como o lugar onde a gente aprende sobre o mundo. E pra mim, não existe outra possibilidade senão fazer isso acontecer na interação com o mundo como ele é, no mundo vivo. E foi um exercício assim, que até às vezes eu nem comento tanto, justamente porque o pessoal fala Ah, mas lá na Inglaterra é país de primeiro mundo. Por que na Inglaterra é isso? Enfim, a gente acaba olhando pra uma experiência internacional e arranja desculpas do... Por que a gente não faria isso acontecer? Tanto é que quando eu fui, me falaram assim, ah, você não vai voltar, você vai ficar por lá. E aí, na verdade, o maior impulso que eu tive foi voltar e foi fazer isso acontecer. Porque se os caras lá conseguem fazer isso acontecer, né? Eu peguei temperatura zero e graus, com sensação térmica de menos 12. Se a gente fica do lado de fora o dia inteiro, fazendo essa relação entre crianças e natureza acontecer, vendo relações potentes de aprendizagem acontecendo, por que a gente aqui no Brasil não consegue fazer? Exatamente. Era até engraçado. Isso te inspirou muito, né? Sim, e aí assim, né, Lu? O ser criança natural, ele já existia. Então, na verdade, foi ainda um impulso maior pra eu voltar e abrir mais diálogos com os professores e professoras. Porque se isso não tá acontecendo, a gente precisa fazer acontecer, né? Tem um mundo inteiro falando pra gente que existem vidas, existe relação. E antes de todo conhecimento estar num livro, numa apostila, na lousa lá pela professora, ele tá no mundo. A gente, o ser humano sistematizou isso e colocou ele ali numa forma mais abstrata. Mas a gente aprende muito mais quando a gente tá sendo atravessado por essas relações. Sensacional. Eu adorei o seu vidrinho com terra, de lembrancinha da experiência, essa vivência toda. Foi maravilhoso você mostrar isso pra gente. E eu queria que você falasse mais sobre como isso te inspirou, né? Te trouxe uma inspiração tão importante no sentido de educar ao ar livre aqui, aqui no Brasil. Sim, é importantíssimo a gente olhar pra essa questão, né? Porque, como eu já disse, se lá fora estão fazendo em temperaturas negativas, porque aqui a gente, com o clima que a gente tem, não consegue fazer isso, né? Então, eu sou professora da rede pública e quando eu voltei, eu me senti ainda mais motivada a fazer isso acontecer, porque eu acredito que antes de eu falar pra qualquer pessoa vem fazer, eu preciso fazer, né? Então, tudo que eu falo nas minhas formações, tudo que eu comento nas minhas formações, não é no lugar de alguém que foi lá, né? Na Inglaterra, viu como faz e agora chega aqui e fala, façam. Não, eu fiz, né? Então, eu comecei a sair cada vez mais, comecei a olhar pra minha rotina e entender que lugar é esse que eu estou, como é que eu posso estar cada vez mais do lado de fora. E aí, assim, o meu espaço de sala de referência na escola passou a ser pra organizar a entrada e saída das crianças, só, assim, basicamente tudo a gente fazia do lado de fora. E eu vou falar que eu, nesse tempo, eu não estava numa escola que tinha um bosque, que tinha uma área natural, era muita coisa cimentada. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de ficar um ano pesquisando o céu com as crianças pequenas, bem pequenas, de um ano, e a gente conseguiu pesquisar o caminho do sol, a gente conseguiu pesquisar os diferentes tipos de pássaros que apareciam por ali, por que será que aparecia num determinado horário e não aparecia em outro horário, a cor do sol, como mudava ao longo do horário que a gente estava na escola, os diferentes espaços da escola também a gente passou a ocupar. Então, olha para aquele mesmo jardim da entrada, que não era ocupado por ninguém, como é que a gente consegue olhar para aquele jardim e encontrar possibilidades? Então, uma brincadeira que a gente fazia do lado de dentro, levava o material para lá, a gente reorganizava aquele espaço e já virava uma outra provocação. E aí, encontrando essas possibilidades nos mais diferentes contextos da escola pública, até por que na escola pública tem essa, eu gosto de chamar de vantagem, de a gente poder estar cada ano numa escola diferente, por que nesse sentido eu pude viver muitos contextos diferentes, desde uma escola que tinha um espaço aberto, uma área natural enorme, e eu não conseguia fazer acontecer, por que as barreiras culturais eram imensas, até essa escola, que ela era pequena, com espaço ao ar livre pequeno, mas em que eu conseguia fazer muita coisa acontecendo. Já teve uma vez que eu trabalhei numa escola que era um corredor, né, de... um corredorzinho, assim, com grama e algumas árvores, e no final do ano as crianças falavam assim umas para as outras, vamos brincar na floresta? Então, isso me levou muito a entender que o lugar, né, a construção da floresta, né, está no vínculo que a gente cria com o espaço. Quando o Manuel de Barros diz, meu quintal é maior que o mundo, é porque de fato é, porque de fato, quando eu estou nessa relação íntima com esse lugar, ele se expande, né, então eu ter um... uma área natural imensa e eu não aproveitar, eu faço ela ser... eu faço ela ser fria, eu faço eu não ter vínculo nenhum com ela, não sei o que acontece lá, não entendo as possibilidades. Agora, quando eu tenho um mínimo de espaço, e que eu aproveito ele na sua potência, né, mais do que a gente conseguir imaginar, e cada dia a gente vai encontrando mais e mais possibilidades, sempre ouvindo muito as crianças, porque as crianças vão dando muitas pistas de como a gente consegue fazer essa relação acontecer naquele espaço, elas vão nos dando dicas, né, e a gente consegue achar uma floresta num espaço que a gente... que era abandonado na escola, que eu tive que recolher lixo no começo do ano para poder ocupar. E aí a gente só vai conseguindo mobilizar mais ainda pessoas, né, o ser criança natural, assim, no percurso de mobilização para além de eu fazer, eu conversar com professores e professoras, e já fiz formação presencial em muitos estados brasileiros, e online agora, por conta da pandemia também, para muitas pessoas de todos os estados brasileiros, é a gente se unir para encontrar a potência do Brasil, né, se a gente vai olhar para a essência do nosso país, a natureza pulsa intensamente, né, somos o país com maior biodiversidade do planeta, não tem como a gente negar isso correndo nas nossas veias, se a gente olhar para os nossos povos ancestrais, eles conhecem tudo, todas as relações, eles têm uma relação íntima com esse lugar, têm uma sabedoria intensa sobre cada árvore, sobre cada animal, sobre todas as camadas naturais, né, sobre a água, sobre as pedras, sobre as montanhas, sobre todo esse espaço. Ana Carol, e aqui no Brasil, como pode ser pensado esse formato pedagógico? Aqui no Brasil, não tem como a gente não considerar a natureza como a grande mestra, né, se a gente for olhar para toda a nossa história, para o país que moramos, que é o país com a maior biodiversidade do planeta, na nossa história aí que a gente tem povos originários, que tem uma conexão íntima e bastante profunda, né, com todos os elementos, com todos os movimentos do planeta. Não tem como a gente pensar uma pedagogia brasileira que não seja com uma natureza que atravessa o currículo, mais do que usar como ferramenta pedagógica. Então, não é só a gente substituir materiais que antes a gente usava plástico, por gravetos, por casca de coco, por elementos naturais. É mais do que isso. É a gente ter a natureza perpassando, de fato, todo o currículo, todas as relações, a maneira como a gente se relaciona, a maneira como a gente faz as boas escolhas na escola. A gente sabe que você é professora da rede pública, trabalha com inclusão, e que realiza um trabalho fantástico, provando que tudo o que estudamos é possível, sim, de acontecer aqui no nosso país, na nossa cidade, também nas escolas públicas e particulares. Agora, conta um pouquinho do seu trabalho como educadora e de que maneira você leva essas ideias para dentro das instituições. O trabalho que, como educadora, a gente tem que fazer o nosso trabalho ali de formiguinha. Então, desde o começo do Ser Criança Natural, eu estava na sala de aula como professora de educação infantil. Depois, assumi também o cargo como professora da inclusão. E hoje, eu estou no papel de formadora da rede que eu trabalho. Então, é um processo de muita aprendizagem. Posso dizer que eu aprendi demais enquanto estudava a importância da relação entre crianças e natureza acontecer e tentava fazer. Porque, para mim, uma palavra é certa. É possível. Dá para fazer. E isso é o mais importante. Então, eu sou aquela que vai enxergar o copo cheio. Eu sou aquela que vai encontrar a possibilidade. Então, na escola que tem muita... Que eu fui trabalhar aqui, tinha uma área natural imensa. E eu não consegui fazer a relação entre crianças e natureza acontecer por conta das barreiras culturais que eu enfrentei. Então, era porque eu precisava mudar o mural de atividades todos os dias. Ou era porque a minha pastinha de atividade das crianças estava menor do que as colegas. Mas as crianças estavam o tempo inteiro do lado de fora com experiências riquíssimas, né? Se nutrindo de muitas boas experiências com o mundo e estavam com uma relação com o corpo, uma relação com a linguagem, muitas trocas muito potentes. Mas, ao mesmo tempo, eu não consegui avançar por conta dessas exigências burocráticas que é carregada numa educação infantil que está olhando para o conteúdo, que está olhando para um outro conceito de criança, para um outro conceito de infância, né? Que não é o da criança potente, que não é o da criança protagonista. E aí, conforme... Esse lugar também me ensinou. Mesmo que eu não consegui fazer a relação entre crianças e natureza acontecer, esse lugar também me ensinou. Porque esse foi um lugar que falou ó, não adianta você só falar com as crianças. Não adianta você só estudar e fazer o seu trabalho acontecer. A gente precisa mobilizar toda uma comunidade escolar, validar esse trabalho para toda uma comunidade escolar, para que, de fato, aconteça. Então, o que aconteceu? No ano seguinte, eu já comecei a repensar uma série de questões. Então, eu não posso só fazer com a criança. Eu preciso falar com o adulto. Então, a maneira como eu vou documentar as minhas ações, elas não podem ser num pedagogês, né? Não podem ser numa linguagem técnica de quem trabalha na educação. Elas precisam ser acessíveis para toda a comunidade escolar. Por quê? Se eu faço um painel lá na minha, na frente da minha sala, em algum corredor da escola, né? Com as imagens. Então, ao invés de usar atividades que as crianças fazem, eu passei a ocupar esses painéis com imagens das crianças brincando, com falas das crianças, com coisas que eu aprendi vendo as crianças, coisas que eu percebi olhando as crianças brincarem. E fazendo esse painel, eu comecei a perceber o quanto isso era um mobilizador para a comunidade. Então, os funcionários da escola que trabalham no apoio começaram a passar ali e ver e falar, nossa, eu lembro até hoje, uma vez eu fiz um painel sobre brincar de comidinha e o que as crianças tinham aprendido ali. E eu lembro o quanto as pessoas me deram retorno falando, nossa, eu não sabia que é brincar com comidinha, a gente aprende tudo isso. Eu lembro que fiz até relações matemáticas ali das crianças encontrando uma densidade certa da massa, da mistura da areia com a água, para a hora que ela virar o bolo, ela conseguir tirar e o bolinho ficar de pé sem cair. Então, isso é uma pesquisa, gente, física, química, né? É uma construção muito intensa ali. E por mais que não seja consciente agora que ela está experimentando tudo isso, quando ela crescer, quando ela estiver mais para frente, que for exigir uma abstração maior, essa experiência marcada no corpo dela vai com certeza dar um repertório maior dela encontrar, dela entender do que a gente está falando, dela entender que construção de saber é esse. Então, a gente documentar na escola ajudou muito. Ter muitas conversas com as famílias ajudou muito. Então, desde a primeira reunião, eu já trazia a importância do brincar com a natureza. Então, a gente vai ocupar muitos espaços da escola, a gente vai brincar muito do lado de fora, a gente vai caminhar muito pela escola, a gente vai andar muito descalço, a gente vai usar diferentes materiais. As famílias, a gente mudou a lista de material da escola. Então, as famílias, ao longo do ano, elas iam trazendo sementes, flores, folhas, gravetos para a gente e a gente ia construindo diversos contextos com aquele material que ia chegando. Isso também aproximou as crianças desse processo de coleta, que quando a gente coleta, a gente também está se relacionando com esse senso de pertencimento, com a natureza do nosso entorno. A gente está envolvendo as famílias e as famílias estão entendendo o que está acontecendo ali. Todas as ações que aconteciam do lado de fora, as minhas documentações sempre revelaram muito o que está aprendendo ali. As famílias, toda a comunidade escolar, elas precisam saber o que as crianças estão aprendendo. Para além de eu fazer, de eu colocar as crianças brincando na lama porque é bonitinho, eu, educadora, eu estudo o desenvolvimento da infância. Eu estudo os processos de aprendizagem da infância. Então, eu não posso fazer nada porque é bonitinho. Eu tenho que fazer porque eu sei o quanto o benefício dessa experiência atrás de aprendizagem agrega no desenvolvimento dessa criança. Então, eu preciso me encontrar, me apoderar desse lugar de profissional da educação. Sair de um lugar de achismo, de acho que estou fazendo isso porque acho que vai ser bom para a criança. De fato, o que é bom? O que é que você percebe? O que é que seus registros revelam? A gente precisa se colocar muito nesse lugar de professor, pesquisador, reflexivo e comunicador. Se a gente não comunica, se a gente não fala com toda a comunidade escolar, e não é só família, eu reitero mais uma vez, toda a comunidade escolar é a gestão, são todas as pessoas que trabalham na limpeza, na portaria, e todo mundo. Todo mundo precisa saber o que acontece ali dentro. Porque quando a gente conversa com as pessoas e elas estão sabendo que está pulando na poça de lama, mas olha o que elas estão aprendendo quando elas pulam na poça de lama. A relação que a gente estabelece com as pessoas é outra. As pessoas param de ver aquela experiência como ah, ela vem ela sujar de novo a escola. Como olha o que as crianças estão aprendendo. Deixa elas brincar, deixa elas pular na lama e deixa pular mais ainda. E a gente vai nessa situação encontrando diálogos. Então, não é que porque pisou na lama, pulou na lama, que aí eu vou sujar a escola inteira. Não, como é que a gente consegue organizar para o trabalho ser bem feito, para a criança viver essa experiência e para que todo mundo coopere, para que aquilo aconteça. Então, o meu trabalho sempre foi de ir encontrando essas maneiras de fazer isso acontecer. Então, se é a documentação que vai olhar para o meu trabalho e vai falar, ó, o que ela está fazendo é importante. Então, aí eu comecei a perceber que isso começou a mobilizar mais pessoas também. Então, se uma professora não saía tanto, de ver o meu movimento de sair, começou a sair também. Começou a ter mais outras escolhas de materiais para além do plástico, para além do EVA. Então, a gente começou esse exercício de quando a gente está comunicando, de quando a gente está fazendo e a gente está compartilhando tudo aquilo que a gente faz, né? Aquilo que a gente estuda, ele tem que aparecer. Essa teoria muito afinada com a prática. Então, aí, se a gente está estudando o desemparedamento e vendo tudo isso, todos os benefícios do desemparedamento, se a gente está vendo tudo que a criança aprende nessa relação com a natureza, a gente precisa mostrar. A gente precisa mostrar, porque eu não estou mostrando só para as outras pessoas, eu estou mostrando para mim mesma o quanto eu estou crescendo no meu trabalho, o quanto o meu trabalho é potente e o quanto as crianças que estão passando por essa experiência estão crescendo. Porque eu tenho certeza, assim, de devolutivas que eu tenho de famílias que foram crianças da minha turma que me contam até hoje de narrativas que essas crianças trazem, de boas memórias que elas têm construídas. E quando a gente tem boas memórias, com certeza a gente tem boas aprendizagens dessas experiências. Com certeza é muito gratificante esse seu trabalho, viu? E quais ações você acredita que são imprescindíveis para tornar as atividades ao ar livre uma realidade cada vez mais presente nas escolas? Eu acho que o fato da gente, primeiro, professora, professora, precisa estudar, né? A gente precisa saber o porquê a gente está fazendo essa relação entre crianças e natureza acontecer. A gente precisa ter isso conscientemente e a gente precisa se apoderar desse nosso lugar de professora, de professor, e ver esse currículo vivo acontecendo, né? A BNCC, ela está lá nos objetivos de aprendizagem para a educação infantil, para o ensino fundamental. Como é que a gente vê isso acontecer? E para a gente ver isso acontecer, a gente precisa registrar, a gente precisa documentar. O professor precisa aprender muito como é que a gente está do lado de fora. Então, a minha sugestão é sempre começa a estar do lado de fora por uma atividade, por uma proposta que você já faz bem, você tem segurança, né? E tenta aí olhar o que é que te faz ter segurança nesse momento. É o lugar que você escolheu? É a maneira como você organizou? Que fatores são esses que contribuem para você ter segurança? E aí, todo dia, a gente encontrar um pouquinho mais de possibilidade. Então, olha esse espaço, essa proposta que você já faz, que outra proposta você consegue fazer. Então, a gente precisa muito pesquisar os nossos espaços, a gente precisa pesquisar muito que ações a gente já faz e que ações a gente quer ampliar. Então, a gente vai entrar nesse lugar muito de um professor pesquisador. E, para mim, com certeza, a gente precisa olhar para a potência. Eu gosto sempre de a gente encontrar os motivos para a gente se relacionar com a natureza e não as desculpas que fazem isso não acontecer. A gente precisa estar nesse lugar de só encontrar possibilidade. Uma das coisas que eu aprendi na Inglaterra que foi muito importante para mim foi justamente essa troca entre as professoras. Então, no final do dia, a gente simplesmente parava por meia hora e a gente conversava o que é que deu certo hoje e o que é que deu errado. E se deu errado, por que é que deu errado? Como é que a gente faz para não dar errado? Não é a gente não vai mais fazer isso. É como é que a gente faz para não dar errado? Ou, e a partir disso, como é que a gente vai organizar na próxima semana? E aí, quando uma dava uma ideia de algo que poderia ser feito numa próxima semana, não tinha ninguém que falava assim, ah, mas a gente não tem o espaço. Ah, mas vai chover. Ah, mas a Maria vai faltar e aí não dá. Então, nunca era nesse sentido de não fazer acontecer, mas as coisas iam crescendo num ponto. Então, assim, se estava chovendo, eu lembro uma situação delas começarem a falar assim, ah, então as crianças gostam de cavar os percursos da água. Então, a gente precisa trazer mais pá. Aí a outra, ah, de repente a gente traz uns canos porque aí eles conseguem fazer pontos. Então, pronto, vamos fazer pontos. Então, a gente ia só trazendo ideias, jogava as ideias e ia só subindo, subindo, subindo um monte de possibilidades. A gente precisa olhar para o que é possível e a gente pode fazer muita coisa. A gente pode fazer muita coisa. A gente precisa aí limpar o nosso olhar daquela pessoa que, ah, tudo é desculpa para não fazer e como é que a gente começa a olhar para esse lado cheio do copo? Como é que a gente vai, a gente vai colocar as crianças para fora o dia inteiro? Vamos! Então, se eu não consigo fazer grandes ações agora, como é que eu consigo, por exemplo, começar com ações pequenas? Então, fazer rodas de leitura, organizar brincadeiras de faz de conta e, de repente, depois eu consigo ir ampliando isso para ações que talvez eu não tivesse imaginado. dormir do lado de fora, se alimentar do lado de fora, como é que a gente faz todas as ações do lado de fora? Porque é possível, é muito possível e eu acho que esse é o grande olhar que essas escolas, que eu trabalhei na Inglaterra e tantas outras propostas que existem no Brasil tem me ensinado tanto. É que é possível a gente fazer isso acontecer. Só que a gente precisa exercitar esse nosso lugar de professor, pesquisador, para a gente poder encontrar essas possibilidades e fazer acontecer. Então, vamos encontrar boas parcerias na escola, vamos trocar, porque a experiência de um ajuda na construção da experiência do outro. Então, são informações muito importantes, essa troca é muito importante. Eu acho que principalmente nesse momento que a gente está aí, vivendo um retorno não com toda a turma, um retorno ao ar livre, a orientação é para que a gente use cada vez mais os espaços externos. Que potência é essa que esses espaços externos têm? O que é que eu ainda não estou enxergando o que dá para fazer ali? Sempre tem alguma coisa a mais. Então, eu acho que a gente pode olhar para o nosso trabalho, pesquisar o que a gente já faz, trocar com os nossos pares para encontrar possibilidades e sempre registra e documenta, porque isso precisa ser compartilhado com toda a comunidade. não só para... Não é num sentido de provar que está acontecendo, mas é num sentido de educar a comunidade. A comunidade precisa saber o tanto de aprendizagem que existe nesse lugar. O tanto de aprendizagem que existe nessa relação com o mundo. E se a gente está colocando a criança do lado de dentro, entre quatro parentes, a gente está tirando muito dessa oportunidade de experiência das crianças. Foi muito gostoso conversar com você, Ana Carol, profissional determinada, muito criativa, apaixonada pelo que faz. Eu passo agora a palavra para você nessa quarta SAP para suas considerações finais. O meu desejo é que todo mundo que está aqui acompanhando essa conversa se sinta muito provocada e provocada a achar essas possibilidades. Então, ao invés de você estar do lado de fora e falar não tenho as minhas quatro paredes, porque não tenho as minhas cadeiras, porque não tenho as mesas, o que é que tem? O que é que acontece ali? Como é que você é atravessado naquele lugar? Que informações estão chegando para você? Encontre essas possibilidades. O meu desejo é que todas as professoras e professores possam encontrar em todos, no mundo, encontrar no mundo as possibilidades de boas experiências de aprendizagem, as boas oportunidades as possibilidades de crescimento, as boas experiências que vão atingir o desenvolvimento de todas as crianças. e que a gente vai limpando o nosso vocabulário para a gente achar cada vez menos desculpas. Então, se está chovendo, é porque está chovendo que boas experiências a gente pode viver com a chuva. Se está ventando, é porque está ventando que boas experiências a gente pode aprender com o vento. Se está sol, é porque está sol que boas experiências a gente pode aprender num dia ensolarado. Então, com certeza, eu desejo que os professores e professoras vivam muitas boas experiências para que elas, eles possam provocar muitas boas experiências e oportunidades para as crianças também. Agradeço a participação da Ana Carol Tomé e aproveito para dizer que a Ana voltará a participar do encerramento da 4ª SAP. Obrigada, Ana. Obrigada a vocês. A próxima edição da nossa 4ª SAP está marcada para o dia 14 de abril aqui pela TVTEC. Até lá. Obrigada. Obrigada. Obrigado.